Eles pegaram todas as mulheres jovens, levaram-nas para os campos do amor para serem gravidadas, pensando que produziriam uma superhumanidade? Eles investiram 100 milhões de dólares. Agora essas coisas estão sendo impulsionadas por forças comerciais, mexendo com a substância fundamental da vida. Dessa forma nós pagaremos um preço? Veja, mexer com os fundamentos da vida, se você soubesse tudo sobre isso, talvez fosse ok fazer algumas coisas, mas neste momento essas questões estão sendo impulsionadas por forças comerciais. Eles investiram 100 milhões de dólares, estão com pressa para trazer isso ao mercado o mais rápido possível, porque as coisas estão pesando para eles. Essa não é a maneira de fazer esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa, se é que devemos fazer, devemos fazer de tal forma que não haja pressão para colocá-la em uso sem realmente termos 100% de certeza do que estamos fazendo com isso. Agora, o que estamos pressupondo em tudo isso é que estamos pensando que se você tiver uma boa genética, você se tornará um ser humano fantástico? Isso significa que você é um maldito racista? É melhor entender isso? Adolf Hitler criou naqueles dias o que era chamado de Campos do Amor porque ele acreditava que seus soldados alemães, que supostamente eram arianos ou o que quer que fosse, eram as pessoas mais bem criadas. Então eles encontraram por toda a Europa, eles pegaram todas as mulheres jovens, levaram-nas para os Campos do Amor para serem engravidadas pelos soldados alemães às centenas, pensando que produziriam uma super-humanidade? Não, você pode ter. Seja lá o que for, seu pai pode ser forte como um touro e você achar que é uma ótima genética? Isso não significa que você produzirá um grande ser humano? Não. A vida não funciona assim? Você está desconsiderando todo o resto? Quando sua mãe te carregou no ventre com o máximo de amor e... o que isso fez à criança, você está esquecendo? Você acha que é apenas a genética estúpida que está fazendo tudo? Basta olhar na mesma família? Nascidos dos mesmos pais, os filhos são do mesmo jeito? Com a mesma genética? Besteira. Um está lá, o outro está aqui. Não é mesmo? Então estamos desconsiderando o impacto da consciência, o impacto das emoções humanas, do pensamento humano, das atmosferas que criamos. Então nada disso é relevante apenas manipular a genética. Houve uma grande controvérsia na Índia sobre plantas geneticamente modificadas. Veio o algodão GM, depois veio a berinjela GM. Eu estava tentando entender o que era isso, Então, em uma das principais empresas que está fazendo isso, eu encontrei esse cara e perguntei a ele, o que é isso? O que é que você está manipulando? Tudo o que eles estão fazendo é, com os vegetais, principalmente o problema é, quando você cultiva culturas de vegetais de ciclo curto, três a seis meses, seja qual for o tempo da vida daquela planta, para obter o rendimento máximo, um dos maiores impedimentos são os insetos e outras coisas, que eles precisam comer algo, eles vêm pela planta, eles geralmente não vêm pelo vegetal, eles gostam da folha. Esta é uma boa parceria entre nós e eles, eles comem a folha, nós comemos o vegetal. Mas se eles comerem folha demais, então não haverá muito vegetal? Esse é o nosso problema. Então, temos tentado fazer uma guerra química contra eles, pulverizamos o lugar inteiro. A coisa mais irresponsável que fizemos no planeta é que nossos aviões têm pulverizado inseticida, matando simplesmente tudo. Então, para evitar isso, porque vimos que isso é ruim, agora pensamos, seja lá o que for que o inseto esteja vindo buscar naquela folha em particular, nós tiramos isso com engenharia genética ou tornamos o gosto amargo para o inseto? Veja, o inseto tem paladar? O inseto quer comer essa folha porque ela é suculenta, é nutritiva para ele. Então, você a torna amarga? A folha se torna amarga, não o vegetal, apenas a folha. Por causa disso, o inseto não será capaz de comer a folha? Mas então eu pensei, e é uma solução permanente? Ele disse, não, Sadhguru, a cada temporada temos que reengenhar isso, porque dentro de três meses, o inseto encontra uma nova solução para si mesmo? Ele aprenderá como tornar o amargor em algo saboroso? Agora você precisa reengenhá-la novamente? Então, lentamente, o que está acontecendo é que em oito a dez anos de engenharia genética de uma planta específica, digamos, você produzirá um super inseto com o qual você pode não ser capaz de lidar um dia? O inseto se tornará tão versátil que você pode não ter nada para matá-lo ou para evitá-lo? Então, o inseto está evoluindo mais rápido que sua inteligência? Porque é a sobrevivência dele. Ele está evoluindo rapidamente e se modificando? Então, eu disse, o inseto não está ficando cada vez mais forte? Ele disse, sim, é incrível o quão fortes estão se tornando. Então, o que acontecerá daqui a 50 anos? Você terá insetos que não saberá como lidar? Se o inseto pode mudar suas papilas gustativas, se o inseto pode mudar isso e aquilo, suponha que ele decida por que você está fazendo tudo isso, um dia ele decida que se tornará deste tamanho. Aquele pequeno inseto ficou assim? Então, o que você fará? É uma possibilidade? Perguntei a ele. Ele está profundamente imerso nessas coisas? Ele disse, não podemos dizer que não é possível? É possível? Um dia o inseto pode decidir este tamanho e esta forma de fazer as coisas não são bons. Se ele for deste tamanho, se ele ficar deste tamanho, então... será um jogo completamente diferente? Então, estamos mexendo com coisas com pedaços e partes de informações? Não conhecemos todo o panorama de como o material genético está funcionando? Não apenas no ser humano, mas em tudo ao nosso redor? Suponha que você manipulou a genética. Esta é uma possibilidade sobre a qual alguns cientistas estão falando. Uma genética manipulada significa, digamos que seja assim, sua tia teve câncer, a mãe dela teve câncer, sua avó teve câncer, então vamos manipular sua genética de tal forma que você não terá câncer. Essa é a ideia dessa manipulação. Com essa manipulação, é muito possível, e eu acho que já está se manifestando de tantas maneiras diferentes, uma coisa é que os níveis de alergia podem aumentar muito. Existem tantas pessoas nos Estados Unidos que são alérgicas à luz do sol. alérgicas à lactose, leite, alérgicas ao nosso amendoim. Alergia significa, eu estava, eu não sabia disso, eles estavam explicando no avião, eles, eu, veja, me deram algumas nozes de macadâmia, horríveis, no avião, e eu disse, eu não vou comer essa noz, vocês têm algum amendoim ou seja lá como vocês chamam? Não, não, não tem neste avião porque há uma pessoa que é alérgica. Se ele é alérgico, qual é o meu problema com isso? Não é assim? Se você abrir o pacote, ele morrerá? Sério? se você apenas abrir o pacote aqui, o homem que está sentado em outro lugar, apenas com cheiro disso, ele sufocará e morrerá? você pode acreditar nisso? Isso não é necessariamente por causa da modificação genética na pessoa, mas substâncias, produtos químicos e outros entrando no sistema estão fazendo essas coisas. Então, uma das possibilidades é que você pode se tornar alérgico ao ar que respira? Então, isso é bom? Porque, se eu estiver fabricando tanques de oxigênio, acho que este é um ótimo desenvolvimento de mercado, porque eu vou vender milhões dessas coisas. Quem te disse que você precisa beber 3 litros, 4 litros de água por dia? Aqueles que estão vendendo água? Sim? Não, não, os médicos estão dizendo. Aqueles que estão bebendo. Agora, se você beber 3, 4 litros de água por dia, mesmo que esteja frio no ar, é por isso que temos mais banheiros do que 300 milhões de pessoas? Temos 600 milhões de banheiros porque em qualquer lugar você vai querer ir? Nunca ninguém bebeu essa quantia de água. Mesmo em um país tropical, onde é muito mais quente, não bebemos água assim. É só nos Estados Unidos, no frio, em Nova Iorque é frio, você verá pessoas andando com garrafas de água como se de repente fosse se tornar um deserto e não haveria mais água e algo fosse acontecer? Isso é porque esses são interesses comerciais? Alguém diz, se você tomar café, nunca terá um ataque cardíaco. Agora, alguém diz que se você tomar café, você terá câncer? Isso são coisas diferentes, mas mexendo com a substância fundamental da vida dessa forma? Vamos pagar um preço? De que forma? Não sabemos. É bom a ciência explorar todas essas coisas? É maravilhoso. Devemos explorar? Mas, esse uso prematuro dessas coisas inevitavelmente acontecerá quando houver interesses comerciais? não há como evitar isso agora? Não há como evitar isso agora? Não há como evitar isso agora? É bom a ciência explorar todas essas coisas? Obrigado.